Nova atualização de Starfield vai trazer algumas coisas pro jogo, algumas melhorias e coisas que os jogadores estavam pedindo bastante. Eu acho que isso aqui, a galera já tava meio que esperando que isso talvez fosse acontecer, né? Algumas melhorias de qualidade de vidas e uma outra correçãozinha de bug que foi bem ali tímida, bem pequena e que particularmente, né? Eu, pelo menos, não tive problemas de bugs, de travamentos e quests não progredir, por exemplo. Eu não sei, alguns NPCs meio doidos ali, né? Então, a gente tem ali algumas correções, algumas novidades bem bacanas aí sobre Starfield, tá? Então vamos comentar sobre isso aqui hoje, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, clica aí na descrição pra você participar e concorrer a um Playstation 5, tá? E vambora pro nosso vídeo, meus queridos! Então, né? Nós tivemos aqui, né? Starfields, updates e suporte a mods, né? De setembro, 13 de setembro de 2023. Ontem, basicamente, a gente teve essas novidades aí, né? Eles querem agradecer a todos por jogar Starfields, estão bem ali, né? Feliz pelo todo amor que a galera tá passando pelo jogo, alguns, né? Nós também estamos lendo o feedback e gostaríamos de trazer novas melhorias e adições ao jogo, né? Esse jogo vai ser, né? Vai ter suporte por anos e anos que vão vir aí. Então, por favor, mantenham enviando o seu feedback, tá? Mesmo se você não for ali, né? Se o seu pedido não aparecer imediatamente. No futuro, como mapas de cidade, por exemplo, né? Nós adoraríamos fazer isso no futuro como mapas de cidade. Então aqui a gente tem a primeira novidade, né? É que no futuro nós vamos ter mapas nas cidades, né? Já é uma cogitação que eles já estão falando aqui. Porque o jogo não tem mapa em lugar nenhum, né? Nos planetas, por exemplo, aparece só um fundo azul e alguns pontos de interesse. E isso acontece nas cidades também, o que não faz muito sentido. Porque as cidades não são procedurais, não são aleatórias. As cidades são fixas. A cidade que você entra e que eu entro é igual pra todo mundo, né? Então, é muito interessante a gente ter mapas de cidade. Eles já estão pensando nisso. Então essa é uma primeira adição que vai vir no jogo no futuro, tá? Nossa prioridade inicialmente é ter certeza que qualquer bug ali problemático, né? Ou problema de estabilidade sejam corrigidos, né? Adicionando qualidades de vida, né? Features de qualidade de vida que muitos estão pedindo, tá? O primeiro update é um pequeno hotfix, tá? E alguns problemas que nós estamos vendo. Depois dessas correções, né? Espere um intervalo de update que tem alguns dos maiores pedidos da comunidade. Então, as atualizações de Starfield, né? Vão vir agora essas aqui, né? No futuro, né? Ainda não chegaram. Elas vão chegar e são a prioridade deles, né? Primeiro, nós vamos ter aqui controle de contraste e iluminação. Calibração de HDR, tá? Fav Slider. Fav Slider é muito interessante porque muita gente estava optando por mods nisso. Mas no console, por exemplo, isso não era uma opção. Você, né? Aumentar ali a expansão do FOV, né? Deixando as coisas um pouco mais longe. Tem muita gente que joga, se sente melhor jogando dessa forma, por exemplo. Suporte da LSS, eles realmente aceitaram que deveria ter esse suporte. Isso aqui deveria ter visto desde o lançamento, né? Aí a gente tinha mods ativando da LSS. Então, tipo, no PC já é... É porque só vai vir pro PC, né? Porque a LSS é uma tecnologia da placa de vídeo. Mas, é... Isso é algo que os mods já estão fazendo. Então, assim, por que não lançar oficial, né? Então, isso vai acontecer. Eles vão lançar oficial. Vão trazer um modo ali pra suporte de monitores ultra-wide. Isso aí é coisa de gente chique. Eu não tenho. E uma coisa muito boa. Que eles vão adicionar um botão pra você comer as comidas do jogo. Do que você ficar entrando no menu e consumindo as comidas. Eu, particularmente, quase não uso comida Starfield. Porque é chato ter que ficar entrando no menu, né? Ou colocando... Eu não sei se dá pra colocar em atalhos. Porque eu realmente não usei muitas comidas. Eu só usava medkit. Comprava muito medkit, né? E estão trabalhando, né? Com a NVIDIA, a AMD, Intel, tá? No suporte de drivers. E que os updates novos vão trazer melhorias de performance e melhorias de estabilidade, né? Isso é muito importante porque o Todd Howard aí foi bem arrogante ali. Falando que você tinha que fazer um upgrade com o seu PC. Sendo que aqui eles estão falando que vão trazer melhorias de estabilidade e melhorias de performance, né? Então... Temos aqui um problema, né? Ô Todd Howard. Todd Howard é um fanfarrão, mano. Adicionalmente, nós estamos trabalhando no suporte de mods e criação, tá? Que vão funcionar através de todas as plataformas. Similar com o que fez com o Skyrim Fallout 4. Isso é muito bom porque os mods, né? Que agora a gente trouxe um vídeo sobre mods. Eles estão restritos apenas ao PC. A grande maioria deles, né? Que tem uma forminha de você usar uns comandos no Xbox se você tiver um PC também. Mas, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. E vai funcionar como o Skyrim Fallout 4. A gente vai ter uma lojinha de mods e tal. Isso é muito bom, tá? Só que o suporte de mods só está planejado para o início de 2024. Isso já tinha sido falado, né? O suporte está planejado para o início do próximo ano. Então, nós sabemos que a nossa comunidade do PC já está trabalhando para fazer mods no jogo, né? E se você tiver qualquer feedback de como pudermos fazer isso melhor, por favor, nos deixe saber. Fazer mods e criação dentro do nosso jogo sempre vai ser de vital importância, né? Para quem nós somos. E nós adoramos ver a comunidade, né? Tendo esse início muito forte já dos mods. A gente está tendo muitos mods interessantes já de início, né? Mantenha o feedback vindo, né? Nós realmente lemos todos. E obrigado a todos, né? Para essa jornada. E aqui a gente tem alguns fixes, né? Que foram melhorias de performance e estabilidade. Que isso aqui de fato já veio. E esse que eu li é o planejado, tá gente? Então, a gente vai ter melhorias de estabilidade relacionadas às instalações no Xbox Series XS. Melhorias de performance e formas de reduzir crash. E melhorias de frame rate. O frame rate realmente é algo que não é muito bom. E tinha mods que melhoravam o frame rate. Então, eles provavelmente utilizaram muito esses mods aí para ver o que eles melhoraram aqui e tal. E crashes eu não tive, cara. Eu realmente não tive zero crashes com o Starfield. Mas se alguém está tendo, vocês vão ter melhorias aí. E algumas correções de bugs muito simples assim, né? Para um primeiro patch é bem pouquinho. Eu não sei se vai vir muitas correções de bugs depois. Se continuar vindo poucas correções de bugs é porque realmente o jogo está muito pouco pulgado. Foi o que eu falei. Eu, na minha experiência, eu tive poucos bugs. Mas bugs é uma questão às vezes muito individual, né? Foi no caso até do Baldur's Gate 3 que eu tive um bug muito bizarro. E muita gente falou, cara, eu não tive nada disso. Enfim, All the Money Can't Buy que é uma quest, né? Uma atividade onde poderia bloquear o jogador. Into the No, consertado um problema que não deixava a quest aparecer, né? Depois que o jogo estava completado. E Shadows in Neon que consertava um problema onde a atividade também bloqueava. Então, essas aqui são as correções e as novidades que nós vamos ter de Starfield. Que é bem bacana. Bem, isso aqui é tudo que a gente tem, né? Até agora. Isso é bem animador. E para quem joga Sky desde 2011 sabe, né? Ou próprio até Fallout, de certa forma. O Sky é mais forte. Sabe o quão é a longevidade dos jogos da Bethesda devido ao suporte da comunidade, né? Devido a mods, por exemplo. O quão longe vão os jogos. Até hoje, cara, a galera joga Skyrim, por exemplo. Vira e mexe a pessoa joga Skyrim. Porque, pô, você está lá fazendo uma parada muito diferente que com o mod, né? Tem os mods da LC, que a gente fala. Que adiciona ilhas e quests, né? No Skyrim já até avançou para níveis que os caras têm dublagem. É um negócio bem profissional. Então, assim, a gente tem muitas adições. Que dá uma longevidade. Então, assim, vai ser normal. A gente ainda vê pessoas jogando Starfield até 2000 e, sei lá, 2026, 2027. Por causa do uso de mods, né? Isso é bem bacana. E eu acho que isso vai impulsionar muito quando a gente tiver ali o mod kit em 2024. Porque a gente vai ter as pessoas criando seus próprios planetas, né? E aí a gente vai ver algo que a gente não conseguiu ver. Que são os planetas mais únicos. A gente não tem planetas muito únicos por causa das atividades e tal. E eu acho que a gente vai ter planetas extremamente carismáticos. Porque você vai ter um grupo de mods trabalhando só naquele planeta, né? Outro grupo de mods trabalhando só naquele outro planeta. Então, vai ser algo muito sensacional. Eu, pelo menos, estou com uma expectativa bem alta na criação de mods de planetas de Starfield, né? E é legal que eles também vão vir para os consoles. Então, isso é bem importante, né? Mas, basicamente, é isso aqui. As novidades que nós temos sobre Starfield, né? E para quem conhece os jogos da Bethesda, sabe como é que funciona essa questão, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau!